Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, o Playstation 5 Pro está em desenvolvimento e pode chegar até o final de 2024. É um rumor e a gente vai falar um pouco sobre esses consoles Pro, os consoles Premium, que acabam chegando ali no meio entre uma geração e outra. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui. A gente voltou a crescer. A gente decidiu que as lives do Resident Evil 4 Remake vão ser aqui no YouTube, no canal principal e também lá na Twitch, simultaneamente. Então eu peço que você apoie aí a nossa decisão, vira membro aí se você quiser ajudar o canal. Acesse a nossa loja rbstore.net se você quiser fazer pescismo. Lembrando que a Amazon está em promoção, o Terabyte está em promoção, todos na Semana do Consumidor, beleza? Qualquer coisa que você comprar nos links, você vai estar ajudando muito no meu trabalho. Sem mais delongas, bora lá! Então vamos lá pessoal, a notícia aqui do Adrenaline, o PlayStation 5 Pro está em desenvolvimento e chega no final de 2024. Rumor. A notícia acabou pegando muita gente de surpresa, embora a galera já esperasse o lançamento de um PlayStation 5. Inclusive aqui no canal, quando a gente estava vendendo muito o PlayStation, tinha muita gente que falava assim, não, vou esperar o Pro, vou esperar o Slim, vou esperar não sei o que, vou esperar os consoles que ficam entre uma geração e outra, né? Como na geração passada saiu pela primeira vez o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, agora nessa geração provavelmente isso vai se repetir. Antes do novo modelo, a Sony deve revelar uma versão do console com leitor de discos removível. Não sei a quem isso possa interessar, né? O Insider Game publicou nesta terça-feira, 14, a informação de que a Sony iniciou a produção de um modelo Pro do PlayStation 5. Segundo as fontes ouvidas pelo veículo, a companhia japonesa estaria trabalhando com o objetivo de trazer a plataforma para as lojas até o final de 2024. Ao mesmo tempo, a fabricante estaria continuando a apostar no lançamento de uma nova versão do console, que manteria intactos seus elementos de hardware. No entanto, ela traria um leitor de discos vendido separado ou em bândalos especiais. Teria como objetivo substituir totalmente as versões disponíveis já no mercado. Então essa seria talvez a tal versão Slim ou alguma coisa semelhante ao que a galera estava esperando. Segundo as fontes consultadas pelo Insider Game, esse seria somente o novo começo dos hardwares chegando aos usuários de PlayStation nessa geração. Até o momento não há muitos detalhes sobre as características de um possível PlayStation 5 Pro, mas os documentos registrados recentemente pela empresa indicam que ela quer oferecer melhorias de ray tracing para os consumidores. PlayStation 6 deve demorar alguns anos. O conceito de PlayStation 6, PlayStation 5 Pro, isso daí já começa a ser uma questão de nomenclatura apenas, né? Porque o PlayStation 5 Pro poderia ser muito bem chamado de PlayStation 6, né? Só que eu acho que muita gente ficaria puta de ter comprado um PlayStation 5, pouquíssimo tempo depois, né? Pouquíssimos jogos lançados exclusivamente para o PlayStation 5, né? E logo depois vem o PlayStation 6. Mas se vier o Pro, a galera não fica com tanta raiva assim. Antigamente você só tinha um videogame por geração, né? E os desenvolvedores eles tinham que fazer milagre ali, aprender basicamente tudo sobre aquele console, sobre o hardware daquele console, sobre como funciona a arquitetura, para poder tirar leite de pedra. E os caras conseguiam fazer milagre no final da geração. Hoje em dia a gente já tem hardware suficiente, né? Os desenvolvedores parecem que fazem tudo ali da forma mais... Fazendo o mais rápido possível. Os jogos saem extremamente bugados, tanto no PC quanto nos consoles. E para você poder mitigar esse tipo de situação, você lança um console ainda mais poderoso. O Ray Tracing está aí, ainda não mostrou a que veio. Agora você começa com a RTX 4000, a RTX 3080 Ti. Por exemplo, você consegue rodar os jogos em Ray Tracing 1440p ou até 4K. O Ray Tracing no Resident Evil 4 Remake não está muito pesado, mas também eu não vi tanta coisa que pudesse fazer ele pesar no jogo, pelo menos até agora. Não na demo. E a Sony indica que essa melhoria vem por conta do Ray Tracing. Quando os consoles foram anunciados, eu fiz um vídeo dizendo que talvez, talvez os consoles não fossem tão fortes assim. Falava-se do clock, né? E o clock do PlayStation 5 e do Xbox Series X, ele até espantou em certo momento, né? Pô, o clock é realmente muito alto. Mas a gente viu que isso foi compensado por conta do número de Stream Processors, né? Eles diminuíram o número de processadores, de núcleos das GPUs e botaram o clock ali bem alto. O Xbox, no caso, ele ainda foi muito mais conservador, né? Com aquele design horroroso. Ele foi mais conservador ali e deixou o clock cerca de 1800 MHz, o que acaba culminando no Xbox em muitos jogos, inclusive agora no Resident Evil 4 Remake, tem um desempenho abaixo do PlayStation 5 ou muito próximo, quando na verdade não era para ser, né? Então a Sony apostou ali num design onde você provavelmente teria uma refrigeração melhor do que o Xbox, e com isso ela conseguiu aumentar o clock do PlayStation 5. Também apostou em menos unidades de processamento, o que diminui o custo do console, né? Então, menos unidades de processamento, um clock maior, o Xbox apostou em mais unidades de processamento com o clock menor, e a gente não consegue ver os desenvolvedores tirarem vantagem de você ter mais processadores. Cara, os consoles, na minha opinião, eles são suficientemente fortes, né? Ok, eles são ok, durante um certo período, enquanto a mineração estava bombando, né? Estava complicadíssimo você comprar um PC, por exemplo, um PC com hardware mais ou menos no PlayStation 5 estava custando 10 mil, 12 mil reais, né? Tanto que quando saiu o World of War no PC, né? Eu fiz até uma imagem, assim, mostrando a diferença do PlayStation 5 para o PC, né? Muita gente estava falando, ó, o World of War está muito mais bonito, e a diferença que você conseguia ver a olho nu ali, era só o preço. Um PC com hardware do PlayStation 5 custava cerca de 12 mil, e o PlayStation 5 custava 4.500. Então, agora, né, você consegue, por conta do fim da mineração, você consegue montar um PC para quem já tem um PC, né? Para quem tem um processador suficientemente bom, e eu digo aí, um processador de décima geração para cá, ou um Ryzen de terceira geração para cá, basta que você troque a sua placa de vídeo. E é exatamente isso que a Sony provavelmente vai fazer, né? A gente tem aqui no Twitter, acho que quem postou aqui foi o Lorde. Tá, tudo bem que essa porra aqui foi feita no Paint, né, cara? Mas eu já vi outras imagens dessas aqui rolando na internet. E o PlayStation 5 Pro, assim como o PlayStation 4 Pro, salvo engano, a Sony manteve o mesmo processador, e o Xbox também manteve o mesmo processador, não lembro, acho que continuou sendo o Jaguar, agora a gente precisaria dar uma olhada aqui, e aumentou só a placa de vídeo. Por quê? A placa de vídeo é mais importante sempre. Porém, o Jaguar continuou sendo um gargalo imenso no Xbox One X, né? Ele tinha uma placa de vídeo que era muito boa, porém, por exemplo, o Red Dead Redemption continuou rodando em 30 quadros, provavelmente por limitação do processador. Então a gente tem... Ou porque a Rockstar não quis lançar porra nenhuma, né? Até agora a gente não tem atualização aí do Red Dead Redemption. Então aqui parece que a Sony vai manter a mesma estrutura de processamento, de CPU, né? Um Zen 3 com 8 núcleos, 16 threads, mas aumentou ali um pouco mais o clock, se eu não me engano era 3.5, agora vai chegar a 4.2. E a GPU vai ser uma RDNA 3, né? Que foram lançadas agora com 72 unidades computacionais, o clock subiu um pouco, né? De 2.2 para 2.5, a gente sabe que essas GPUs alcançam facilmente ali, esse clock, 30 teraflops, né? E agora com duas vezes mais aceleração de ray tracing. As placas já saíram, novas, da AMD. Não passaram aqui pelo canal, provavelmente não vão passar. Eu não tenho como saber, a não ser vendo aí os testes, qual o ganho em ray tracing em relação às placas da NVIDIA e também as placas atuais, né? Da RX 6000, da AMD. Então, era um grande calcanhar de Achilles, da AMD. A gente não sabe como está, pelo menos eu não sei, não me interessei em ver o desempenho até agora do ray tracing, mas, é... Bom, é uma boa desculpa, né? É uma boa desculpa para você soltar o ray tracing agora. 20 GB compartilhadas ali entre o processador e a memória de vídeo. A largura de banda é de 780 GB por segundo, com 320 bits de bus. Além disso, a gente vai ter um storage de quase 1.7 teras, né? 1.6,5 terabytes. PCI Express 4.0. Mesma coisa ali, 5.5 GB por segundo. E as conexões de LAN. É engraçado como, em tão pouco tempo, as coisas ficam quase defasadas, né? Quando foi anunciado o SSD do PlayStation 5 e falou de SSD, 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 vai trazer isso, vai trazer aquilo. Até agora, quase 3 anos após o lançamento do console, a gente viu um jogo tirar proveito do tal SSD. Que foi o Resting Clank. No caso da Microsoft e do Windows, o DirectX Ultimate, a gente não viu o tal do DirectX I.O. funcionando até agora. Só que os SSDs popularizaram e, hoje em dia, você compra um SSD que, na época do lançamento do PlayStation 5, era um absurdo. Principalmente um SSD de quarta geração. Então, você compra, hoje em dia, por 300 reais. Tem tantos aí com velocidade acima ainda do PlayStation 5. Então, o PlayStation 5 Pro, ele é basicamente o... Esses consoles são PCs. Esses consoles são PCs. Praticamente tudo que os caras podem tirar de ganho do hardware já é conhecido. Porque é uma arquitetura x86 quase idêntica. A gente não tem informações, pelo menos isso não é divulgado, de conjuntos de extensões, de instruções, que sejam diferentes nesses consoles. Então, por exemplo, vamos supor que a Sony diga assim, olha, eu quero tirar vantagem aqui, eu quero que tenha um conjunto de instruções aqui que eu possa pegar, sei lá, quatro matrizes e somar essas matrizes e gravar numa outra matriz, 8x8, sei lá, e poder fazer isso de uma forma muito mais rápida. Em algum jogo, em algum momento, eu vou tirar benefício disso. Então, eu quero que vocês façam um conjunto de instruções diferenciado para esse meu Zen 3 aqui. Vamos supor que existe uma coisa assim, uma situação hipotética. A gente não tem conhecimento disso. A gente não tem conhecimento disso. E quando o hardware, lá, antigamente, nos consoles de Playstation 3 e Playstation 2 eram desenvolvidos especificamente para aqueles consoles ali, você tinha vários conjuntos de instruções que iam tirar benefícios daquilo ali, dos jogos. Hoje em dia, é um processador genérico, genérico e generalista, que serve para um monte de coisa. Se, talvez, 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 seja possível, até você rodar um Photoshop aí no Xbox. Não sei se alguém já tentou fazer isso daí, como os caras faziam antigamente lá para rodar o Linux. E rodavam várias aplicações em Linux no PS3. Então, isso, teoricamente, é possível, porque é basicamente o mesmo processador. Não é um processador totalmente voltado ali para o console. Então, os caras já sabem como tirar proveito disso. Já sabem como tirar proveito disso. E as empresas estão tirando? Estão. Algumas tiram, né? Você viu lá a Blowpoint, que tirou bastante proveito do hardware do PS5 com o Demon's Souls. Aí, depois, veio Elden Ring, que soltou o jogo lá graficamente totalmente defasado. Parecia, muitas vezes, lá o Dark Souls 3. Aí, a gente teve o God of War. Ok. Mas é um jogo que roda no PS4. Todos os jogos, agora, eles são basicamente como são os jogos do PC. Você solta uma versão topo e você vai capando. Aqui, o ambiente ocluso não vai rodar no máximo, vai rodar no mínimo. Aqui, no isotrópico, não vai ser 16x, vai ser 4x. Aqui, as sombras de contato, não vai ser no alto, vai ser no médio. Então, é exatamente a mesma coisa. E agora, eles lançam um hardware atualizado. Por quê? Para o cara que é entusiasta na PlayStation. Pega o hardware. Ah, não quero mais esse aqui, vou vender. Esse aqui. E vou comprar um novo. Só que aí, fica aquela dúvida. Né? Como é que vai desempenhar os jogos no console atual? Será que os caras vão baixar muito a qualidade? Do jogo, para poder rodar no console atual em 60 quadros? Porque os caras soltam o jogo com gráfico espetacular lá. Pô, bota tudo que tem que botar. Rei Tracing, blá, blá, blá. Aí, no console, no PlayStation 5 Pro, ele roda em 60 quadros. Por quê? Porque tem hardware suficiente. De sobra. Aí, tem hardware de sobra. Imagina uma 7600 XT, 7700 XT, alguma coisa assim. Que ainda não saiu, mas é uma placa. Se a 6600 XT, hoje em dia, roda tudo. Imagina uma placa dessa. Então, a placa tem... O console tem hardware suficiente. Né? Então, os caras podem... Foda-se. Joga essa porra de qualquer jeito. Joga lá no Unreal. Lá, faz de qualquer jeito que tem hardware suficiente para rodar. Né? Faz rapidinho. Para poder soltar o jogo. E quando chega no PlayStation Base, o que faz? Corta um monte de coisa e solta o jogo aí da forma... Tem que rodar em 60 quadros? Capa o jogo todo, filho. Capa tudo. Por quê? Porque os caras fizeram nas coxas para o console topo de linha. Porque tem hardware suficiente. Mas aí, quando chega lá de baixo, na hora de otimizar. A diferença vai ser uma Night Dog da vida. Né? Uma Bluepoint da vida. Uma empresa da Sony que quer, de fato, trazer alguma coisa diferente. Porque o resto, a gente fica nessa dúvida. Se caso saia uma PlayStation 5 Pro, eu vou comprar uma PlayStation 5 Pro por conta do canal. Mas o meu PlayStation, ele está aqui desligado. Eu falei no vídeo de ontem, né? Desligado desde... Do God of War, Ragnarok. Né? Não adianta a gente reclamar. Né? Porque já virou uma coisa normal. Soltarem esses consoles intermediários. Mas você fica... É... Pensativo de... Porra... O PlayStation 5 serviu pra quê, cara? Pra quê? Demon's Souls... E o... Ratchet Clank? Que eu lembro, assim, de cabeça. Demon's Souls, Ratchet Clank. Todos os outros jogos saíram no PlayStation 4. Né? Não existe mais nenhuma diferença. O PlayStation 4 Pro poderia ter sido o PlayStation 5. Né? Porque já era a mesma coisa. X86 vai ser compatível com tudo daqui pra frente. Né? E não vai... Não existe mais essa geração dos consoles. É só porque está sendo lançado depois. Né? Então, o PlayStation 5 Pro poderia ser facilmente o PlayStation 6. O próximo, o PlayStation 6, vai ser o X86 também. Ou ARM. Né? A não ser que uma hora mude pra ARM. Porque você emular o X86 em ARM é muito mais fácil do que você emular a ARM em X86. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui do canal. Então, pode ser. Pode ser que depois mude. Né? Mais pra frente mude por questão de eficiência energética. Mas os processadores X86 hoje em dia já são muito eficientes também. Então, galera. É aquela porra, né? Pô, você comprou o PlayStation 5. Achando que os jogos só iam saindo do PlayStation 5. Só iam saindo do PlayStation 5. Comprou por causa do God of War Ragnarok. Comprou por causa do Forbidden West. Achou que os jogos seriam totalmente otimizados pro console. Que iam tirar benefício do SSD. Porra nenhuma. Era tudo mentira. Era tudo mentira. Né? Tudo mentira. É... Eu... Eu sabia que os jogos seriam compatíveis. Falei pra galera. Galera, os jogos vão ser compatíveis com o PlayStation 4. Basta. Basta que os caras queiram que seja compatível. Porque a única diferença entre esses consoles é o poder do SSD. Então, se os caras estão falando que você vai poder carregar texturas ali rapidamente. Viajar entre mundos e não sei o que. E você não precisa nem mais tanto de memória principal. De memória de vídeo. Porque a conexão ali entre o SSD e a GPU vai ser tão rápida, né? A largura de banda que você não vai... Quase não vai precisar de memória principal. Que é uma bizarrice. Né? Porque a velocidade de memória principal é absurdamente mais rápida do que a memória do SSD. Mas os caras contaram. Contaram esse conto pra gente. Né? E o resultado foi o que? Era tudo mentira. Né? E eu falei, galera. SSD não dá FPS. Não dá resolução. Né? Quem calcula o gráfico, resolução, é CPU e GPU. E agora a gente tá vendo aí o Resident Evil 4 Remake. Terrível. Vai sair um vídeo daqui a pouquinho. Já tá lá no canal RB Computer. Né? Comparando o Resident Evil 4 Remake na 6600 XT. Que é uma placa mais simples do que o PlayStation 5. E vai ver a diferença gráfica. Né? Vai ver a diferença gráfica. Então os consoles... Qual é a conclusão que a gente chega no vídeo? Assiste lá. A versão do PlayStation 5 tá zoada. Porque hardware tem. Hardware tem. Basta trabalhar. Basta você ver o que a NautiDog fazia no PlayStation 4. Né? Agora vem o PlayStation 5 Pro. A gente não sabe como vai ficar os jogos no PlayStation 5. Como um. Né? Espero, espero que os caras não caguem tudo. E comecem a tratar o PlayStation 5 aí como um Xbox Series S. Né? Os jogos saem bonitão lá no Series X. No Series S. Tira ali um monte de coisa. Pra poder rodar em 60 quadros. E muitas vezes aí. Os caras acabam lá no canal do Gamer Sem Regras. Rodando jogos a 540p. Bom. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Eu agradeço que vocês se inscrevam aqui no canal. As lives vão ser... Vão voltar aqui no canal. Só as lives de gameplay. Porque live de react, bate-papo não tem como fazer no YouTube. Beleza? Então as lives de gameplay. As séries vão ser aqui no canal também. E eu peço pra quem quiser ajudar. Vire membro aí do canal. Vira membro lá no Tipa. Vira Prime na Twitch. Que você vai estar ajudando muito o meu trabalho. Principalmente na galera que trabalha aqui comigo. E acessa a nossa loja lá. rbstory.net. Caso você queira fugir do PlayStation 5 Pro. E comprar um PCzão. Porque hoje em dia, cara. É basicamente a mesma coisa. Sem o God of O. Ragnarok. Grande abraço a todos. Fui! Fui!